Oito pessoas morreram esta madrugada na colisão entre um caminhão-tanque e uma caminhonete em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco. A polícia rodoviária acredita que o condutor da caminhonete estava em alta velocidade quando entrou na contramão, atingindo em cheio o caminhão. O único sobrevivente foi o motorista do caminhão, que não estava alcoolizado. No Rio, um acidente com duas vans e um caminhão deixou nove pessoas feridas na rodovia Presidente Dutra. A colisão ocorreu na altura de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Em Minas Gerais, a polícia do meio ambiente de Araguari descobriu uma fábrica clandestina de agrotóxicos. Cerca de 400 litros de matéria-prima e 300 quilos de um produto sólido foram transportados num caminhão. Ninguém foi preso.